Ó, ó, ê, 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 tá suave, ó, ê, então tá, tá suave nesse bombef te matando agora Nessa batida saber que já chega na tua mente e complica, ê, então descomplica agora Ô seu burro, porque não tem como descomplica, tá sem parafuso, tipo, mano, vai entender Você sabe que rimando agora, cê não faz improvisada, no caso não é parafuso Você é só um comédia, por isso que não é parafuso, cê parafarnalha Olha só, tá ligado o que eu vou dizer, é o MC LOS que chega pra surpreender Dá pra ver que esse MC é fraco, é rimador de araque, agora é lá, mas eu ensino a fazer ataque Então pode crer parceiro no gatilho, não gatilha, tá com lobo na testa, mas não, tá na matilha Então pode crer parceiro, olha aqui que eu tô de novo na matilha, no meio da selva é o que controla os lobos Não controla os lobos no caminho, não tô com a matilha, se não sabe, resolvo os B.O. sozinho Essa aqui é a parada, camarada, não preciso de ninguém, sabe que o honro passa a minha quebrada Ah, que tu é mó fraco, parceiro, tá ligado, o MC LOS aqui no ato Então pode crer parceiro, eu que aqui no free, fala que resolve sozinho, mas na hora do LOS chamo os mandos de Itajaí Não chamo os de Itajaí, não, nunca chamei, cê tá ligado nas ideias que eu tenho Porque agora mano, eu te digo, cê falou que tem surpreende, mas no final é surpreendido Então pode crer parceiro, eu sou penal sobrenatural, pode crer parceiro no Facebook, tu me dá o uau Pode crer parceiro, tu é fraco, tu é mó paga pau, MC LOS te mata, tomo no copo de Nescau Não tomo o copo de Nescau agora, porque sabe mano agora, tuas ideias aqui já fora Porque sabe que nas ideias agora, eu já sei, eu postei o meu título e ele foi e deu amei Não dei amei parceiro, então pode crer que é a track, eu dei amei só porque aqui é só o rap Eu dei amei que eu gosto de rap na track, pode crer parceiro, tu é fraco, MC Meketrap Não sou Meketrap, cê não faz o rap, e quando é o movimento, cê fala aí pra GR Essa aqui é a parada, não sei se cê vai pegar, mas cê vem e chega aqui e rapidinho vai aposentar A rapidinho pra aposentar, parceiro, é rima que prorroga, se tu fizesse minha caminhada, tu estaria de cadeira de roda Pode crer parceiro com o meu verso e a louca é constante, vamos abrir espaço pra especial, parceiro até pra cadeirante E aí, Brando, MC Lewis, Telecílio apresenta, fundão do cara aí, é assim ó Tu não aguenta na rima de funk, MC Lewis tá no alto-falante Pode crer parceiro que tem na plant, pode crer que eu rimo rapidão constante Então pode pra que a gente tá, tá ligado que eu só venho pra acelerar MC Lewis que não tropeça na palavra, eu rimo de olho fechado, parceiro, eu vou te matar Você não vai me matar, porque na batida agora você só dá MQ Você fala que eu tô cadeirante, mas eu entro na tua mente facilmente, então me chame, chave E Essa é a parada, não sei se cê vai pegar meu camarada te matando agora aqui nessa pista Você sabe que eu chego na batalha e meu parceiro agora, uma cabeça agora, mais uma conquista Pode crer parceiro, MC Lewis tá bravão na cultura, atacar bloco Só que tu tá de cadeira de roda, indefesa, parceiro, eu te corto no meio, sou ciclope Então tá ligado, ele é que tá, então pode crer parceiro, já tô no free Então pode crer que tu achar que ele vai ganhar, fazendo sinal com a cabeça, parceiro, é o Leo É só pra quem lembrar do filme, é uma coisa, você é burro e não percebeu Porque você se copia e o amor te cegou e no final você morreu Essa é a parada, camarada, você chegou agora, mano, você se deixa o tag Por isso agora eu vou te matar na batalha, não adianta vir contra o Osnick, eu abaixo o teu ego Eu era, eu era, eu era, eu não entendi, MC Lewis chega, fude cara aí Então pode crer, parceiro, MC Lewis vim o dia inteiro, pode crer que eu venha só pra redimir Vem, vem pra redimir, mas cê tá ligado, cê não é inteligente O que adianta, você rima todo dia, meu parceiro chega aqui na batalha e você que não sofre end Ai, não surpreende, na rima sou diferente, é, não surpreende, na rima sou diferente MC Lewis chega na rima já novamente, pode crer parceiro, tu tem que ser sujeito Não é pra bater de frente, vai dentro, vai perder o dente Não vou perder o dente Você tá ligado, meu parceiro, na batida do cristalho, agora, mano, você não é inteligente Você tenta bater de frente comigo, mas cê tá ligado que eu te mando lá pro céu No caso, você tá caguejando pra caralho, então vou te chamar parceiro da ansega de Ilhéus O S tem silva nessas plataformas sociais É assim, ó MC Lewis que chega pra roubar a cena Só chama o MC Lewis, parceiro, don't have problema Pode crer parceiro que esse é meu dilema Vou virar sujeito homem pra ganhar na merda cena Tá fraco, parceiro, tá ligado, espírito opaco Vou te bater, tu vai ficar cheio de buraco Então pode crer parceiro, vou cortar teu braço Tua pé na tua cabeça, vou colocar tudo no mesmo saco Você tá esperando a mega cena Esse é o papo e na batida você não tem pra eu ceder Essa é a nossa diferença, eu trabalho todo dia Pra no final de semana, um dizinho eu ter Essa é a parada, é a diferença Mano, sabe que eu chego te matando agora na batida Você sabe que a missão era te matar Eu chego lá no quartel e é, me tomando Tu é fraco, fraco, fraco MC Lewis que tá na linha Não vem contar a história, a história é triste, já tem a minha História é triste, todo mundo tem Eu trampo também, depois do tempo tomou até uma reine quente Mato também, eu corro a mais do que cem Só que corre a mais do que cem Você tá ligado, sua rima aqui já tá fracassado O que adianta ser que tem a velocidade e rima Do a mais de cem, mas a ideia tá atrasada Esse é o papo meu parceiro Você sabe que eu rimo agora e eu já vou te falar Porque tua ideia tá atrasada Você acelerou, eu tava no Rio Grande e sua ideia no Paraná Não pode crer, Pati, isso aqui é improvisação Eu te bato parceiro, depois acelero até na contramão Não pode crer, parceiro, que eu chego pra te dizer Tu é fraco pra caralho e eu não aguento, não é rap Esse é o cara, vai na contramão Porque tá bebado agora, a mano engatilha Você vai na contramão, tava chapado e olha só que No final você foi lá e tirou mais alguma vida Não pode crer, relaxa a mente, rima com muita esperança Se concentra nas palavras que tá cheio de criança Pra velhar por todo lado, só que estão vocabulário Emicília o ex-parceiro, já engoliu o dicionário Tem várias crianças, sim, você tá ligado, meu parceiro Então chega aqui, eu apresento a cultura Só que eu tô passando, parceiro, não é porque Tia, essa é porque eu não vou deixar de mandar ver Ah, ele que é porta Oakley, parceiro, improvisação Ele está de Oakley na rua achando que é chabão Então pode crer, parceiro, que é sessão, vocabulário Ele tá de Oakley, parceiro, mas Oakley, que otário Só que você não sabe nada Você tá falando até que eu sou otário Só que tá onde eu sou, quem é chabão na rua Vai lá, fica moscando na esquina E já toma mais um enquadro Esse é o papo, meu parceiro, é proceder Você sabe que era dinhado da 12 verso humano E com apenas um eu consegui matar você All right, y'all Here we go You just grab your hands and you stomp your feet Cause you're listening to the sound of the show shot beat I'm the K-I-M-G, the G-I-M King James III, and I am him Just me, Fat Fat, and the crew We're doing it all, just for you We're strong as an ox and told as a tree We can rock it so viciously We throw the hives in your eyes, the bass in your face We're the funk machines that rock the human race Skate down, boogie shot...